Hoje, 25 de maio, é o dia nacional da adoção. E a gente presta uma homenagem aqui a todas as famílias com filhos adotivos, contando a história de uma grande família que é formada por dois casais e seis irmãos. Aos poucos, a família vai preenchendo o álbum de fotografias, mas para eles, cada dia é especial. Eu achava que era mais difícil, mais improvável, que alguém iria querer alguém assim já na pré-adolescência, já grande. Porque normalmente, lá no Cacau, saiam muitas crianças pequenas. Até cinco anos era o que mais saía. Então, não passava na cabeça que alguém da minha idade, com 12 anos, iria sair de lá. Essa é a Laura, uma menina que sonha em ser arquiteta, mas só ganhou um novo lar há três anos. Ela e as irmãs Luísa e Maria Alice saíram de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Filho é seu. E você vê a cada dia que é muito seu. As experiências, a relação que você constrói, até a personalidade parece que fica idêntica da gente. A Laura, outro dia, comentou, mãe, mas parece que faz muito mais tempo. E eu falei para ela, faz, porque você nasceu para mim. Exemplos de amor como estes podem inspirar quem quer adotar. Muitas pessoas ainda preferem crianças menores de cinco anos. Outra dificuldade. Apenas cerca de 2% das adoções foram de crianças com algum tipo de deficiência. Bruna e Vinícius se tornaram pais adotivos bem antes da chegada das meninas de Uruguaiana. A primeira filha adotiva do casal foi a Valentina. A bebê nasceu com síndrome de Down e problemas no coração. E viveu poucos meses. O suficiente para ensinar. Suas mãos eram tão pequeninas. A Valentina fez com que a gente perdêssemos o medo da maternidade e da paternidade. Ela realmente abriu, escancarou o nosso coração. E a história feliz não para aqui. Laura, Luísa e Maria Alice têm outros três irmãos. Eduardo, Kelvin e Marino. Que foram adotados antes delas pela Cristiane e pelo Gilson. Cristiane queria que os meninos continuassem a ter contato com as irmãs. A gente conhecia um possível casal que ficasse com as três. E assim foi. Passei o contato deles para elas e foi desenrolando a história. O número de adoções no Brasil caiu quase 50% nos primeiros quatro meses de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. No Cadastro Nacional do CNJ, há aproximadamente 30 mil pessoas inscritas para adoção. E 5 mil crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados. Mas nós tivemos um aumento de processos de adoção que foram iniciados. Ou seja, a pandemia propiciou que as pessoas se interessassem mais pela adoção. O amor é um processo de construção, mesmo com suas dificuldades. É importante, eu acho, a gente assim, estar sempre unido, a gente estar sempre junto. Um auxiliando o outro em algumas questões. A gente pensa no ser juntos, não tem como pensar separado, né? Eles fazem parte de uma grande família mesmo, né? Que exemplo bacana, né? A gente pensa no ser juntos, não tem como pensar, né?